Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Olá meus amigos do estado de Rondônia, beleza? Um forte abraço para todos os nossos psicotores do estado de Rondônia Amigos é o seguinte, eu tenho feito uma série de vídeos sobre onde encontrar alevinos em um estado específico E desta vez está chegando a vez do estado de Rondônia Você que é piscicultor, você que cria seu peixe e vende alevinos Coloca aí, faça propaganda aí da sua piscicultura nos meus comentários Você que também cria peixes e compra esses peixes alevinos E sabe do endereço de algum local em Rondônia aonde comprar material para piscicultura Por favor, coloca para nós aí, para que os nossos novos piscicultores de criação de peixe em caixa d'água Eles possam saber onde encontrar alevinos no estado de Rondônia Eu sei que é um estado riquíssimo na criação de peixes E aí tem muita criação de peixe Então vamos aí colocar os endereços aí nos nossos comentários E olha como é interessante, quando nós cuidamos de procurar alevinos de qualidade Você acaba tendo aí um material de primeira no seu sistema Esses aqui são então meus alevinos de Lambari E aqui também no momento tem também alguns alevinos, alguns juvenis, né Já um pouquinho maior de Tambaqui, né E eu fico muito satisfeito com o resultado do meu trabalho na piscicultura, tá De ver esses peixes crescendo, se desenvolvendo e ficando cada dia mais bacana Então é isso aí pessoal, tá Eu quero deixar um forte abraço para os nossos amigos aí então de Rondônia Eu tenho lá alguns amigos piscicultores Que criam peixes aí em grande quantidade, né Até para exportação Então é um estado aí riquíssimo na área de piscicultura, tá Então eu espero aí que nossos colegas que estão vendo o vídeo Colaborem conosco, né Para apoiar os novos piscicultores do estado de Rondônia, tá Para que eles ao precisarem comprar alevinos Eles tenham então uma referência, tá Uma referência aí que vai ajudá-los, tá Comprar alevinos de qualidade Principalmente porque em piscicultura eles já vêm todos machos com reversão sexual Isso para o piscicultor é muito importante, tá Porque o peixe macho ele cresce praticamente quase o dobro da fêmea, né Então um forte abraço para vocês Se você não se inscreveu no canal aí, se inscreva E vamos dar um apoio aí ao pessoal de Rondônia Grande abraço Tchau 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 Tchau